É hora de fazer vestibular. Você está preparado? Venha para o Unidesc. Infraestrutura moderna e ótima localização. Mais de 20 anos de tradição. Cursos reconhecidos pelo MEC. Quem busca reconhecimento quer o melhor centro universitário do entorno. Quer ter professores qualificados com mensalidades acessíveis além de várias opções de cursos? Vem estimular agendado Unidesc. Inscrições gratuitas pelo site www.unidesc.edu.br. E aí